Música Pessoal tudo bem? Aqui quem fala é o Miguel do canal Migo Games RP Hoje estamos aqui para gravar Brookhaven Roleplay Então já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha aí Hoje eu vou mostrar algumas curiosidades De fantasmas aqui no Brookhaven Até vídeo de youtuber gringo que aparece quando ele estava Deixa eu fazer o bug aqui de voar que eu não ensinei um no outro vídeo Ele estava ali Ele estava ali do lado da creche aqui Ali no Rockstar Ali naquela parte de cima, vocês sabem que sempre está fechado Na parte de cima do Rockstar e do Cleaners Mas dá para subir lá E quando ele estava dessa parte aqui assim ó Ele viu um, tipo um fantasma Era, em vez de ser um fantasma Ali em cima tinha um, se vocês conhecem o Pânico É o Pânico que estava ali em cima O Pânico ele também aparece no jogo da Área 51 Que eu já gravei aqui para o canal Ele não sei se alguém se vestiu e subiu ali em cima da Rockstar E ficou lá para trolar ou assustar os outros E outro caso de fantasma É que, outro caso de fantasma que aparece às 3 da manhã É, ela é na casa abandonada Não, ela é tipo a casa destruída Que lá foi destruído, né Eu só vou mostrar uma coisa antes da gente ir lá no Ó, já estou mudando o assunto de fantasma Só para mostrar uma coisa Bem, que é tipo um, é um Não é um reto Ninguém desvendou ainda Mas já Mas já estão Querendo, tentando desvendar Que eles já estão Mandando Foto para vários youtubers Que aqui no negócio Aqui tem passagem secreta Se vocês sabem Aqui, por aqui deve ter uma passagem secreta Aqui Que não tem Mas ali do outro lado que tem E eu tentava subir aqui, ó Botar a cama aqui e entrar ali Mas é uma passagem secreta que tem aqui Não sabemos como ativar E um hacker conseguiu ativar a alavanca 3 da agência E vocês sabem que não conseguimos ativar ela Porque ela não está lá Agora vamos voltar Para o assunto de fantasmas Aqui, ó Outro caso de fantasma Que um cara enquanto estava gravando o vídeo Não percebeu Mas quem estava vendo o vídeo Percebeu Que aqui no clube Vocês sabem que aqui é o clube Mas está fechado Ali em cima Do Do cabeleireiro Ali em cima Que é o clube Está fechado Ele estava Aqui nesse semáforo E enquanto ele estava gravando É... Apareceu O cara do Break in story Ali, ó Bem ali Apareceu o cara do Break in story Se vocês já jogaram Se vocês já jogaram esse jogo Bota aqui nos comentários Que eu quero saber Ah, e se vocês quiserem que eu grave, né Bota aí nos comentários também É ali que apareceu um fantasma Que o cara Viu Quando eu estava gravando o vídeo Na verdade ele não viu, né Mas Foi um caso que apareceu no vídeo dele Agora Eu vou mostrar Um negócio Eu não sei se o que está acontecendo O que o Wolfpack fez também Não tenho a mínima ideia do que está acontecendo Porque Eu acho que eu não vou mostrar nesse vídeo Mas no próximo vídeo Se vocês quiserem que eu mostre Isso daí É... Não é que eu estou Fazendo... É... É a coisa aqui do Break in story Que o Wolfpack fez Do Aiden Wolfpack Esse que é o nome dele Vamos chegar aqui em cima Aqui vai ter o botão Mas pra você ativar ele Você tem que precisar de um cristal Que Em outro vídeo também Eu vou ensinar como pegar esse cristal Tá? Mas eu acho que eu já ensinei Não lembro No outro vídeo que eu fiz Do Brokei Eu acho que eu não ensinei Aí ali você vai Apertar Que aqui vai aparecer um botão Tá bom, gente? Aí aqui vai aparecer um botão E se vocês entrarem aqui dentro do Do caixão Não vai ser nada de terror Viu, galera? Vocês entrarem aqui dentro do caixão Vocês fiquem em primeira pessoa E olha o que que vai ter aqui O senhor Brokeaven O cavalo dele A casa abandonada Do... Do fantasma Das três da manhã E o youtuber Já achou tudo isso Só falta a carrete Aquele negocinho que tá ali Pra achar Pra tentar desvendar O que que era Isso daí Vocês viram que era o senhor Brokeaven ali Se vocês não conhecerem Se vocês não conhecerem ele Pesquisa aí, ó Filme da história do Brokeaven Que você vai achar um monte de De vídeo de youtubers Falando disso A casa abandonada Vocês já devem saber onde é, né? Passando o aeroporto Você vai reto Que você vai encontrar Com a casa abandonada E muitos youtubers E o Wolfpack diz Que as três da manhã lá Tem um fantasma Mas um youtuber foi lá As três da manhã Do Brokeaven na vida real E não apareceu nada Nada Mas se vocês tentarem Se aparecer alguma coisa pra vocês Deixa aí nos comentários Que eu quero saber Disso daí Que aí a gente tenta resolver isso daí É... E outra coisa que eu vou É... Mostrar Aqui pra finalizar o vídeo Lembra que eu falei Do hacker que conseguiu Ativar a alavanca 3 Lá aqui na agência A agência aqui, ó Cadê esse... Tá aqui Aí, 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 aí Aí, quando vocês entrarem Aqui na agência, ó Vocês sabem que não vai dar Pra ativar a alavanca 3, né, gente? Ó, não dá pra ativar A alavanca 3 Mais um hacker Conseguiu ativar Conseguiu ativar E, ó, o filme não tá ativo Tá bom? Se o... Essa segunda... É... Pontinho vermelho Que tiver verde É que o filme tá ativo, gente Eu não entendo E aqui, gente, vocês sabem que tem um negócio aqui Aqui tem essa cadeira caída Que todo mundo achava que ali é cartão Carta Debaixo dessa cadeira Debaixo dessa cadeira tem outra fita Não sei se é um filme Um filme secreto, tá bom? É... Só sei que tem uma fita Debaixo dessa cadeira É só você pegar o helicóptero E por... É... Por baixo do mapa Que vocês vão... É... Aí vocês vão... Meu... Voltou Sumiu e saiu Sumiu e voltou, né? Gente, se vocês... Também conseguirem ativar essa alavanca 3 Bota nos comentários Pra pegar o helicóptero também Você precisa de ter Robux, tá? Você tem que ter... Esse é premium pra pegar o... O helicóptero E premium... Deixa eu ver... Vamos ver aqui O premium é... Duzentos e... Duzentos e cinquenta Robux, tá bom? Então... Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se... É... Em próximos vídeos A gente pode tentar Desvendar É... Essas maluquices de fantasma Que acontece É... Que um monte de gente Fala que aparece uma cruz Quando você aperta o botão E ela exporta pro arco Mas não aparece uma cruz É... Aparece... É... Uma linha reta Que conecta dois... É... Como é que fala? Linha reta Num cabo No outro Eu vou te... Eu vou mostrar pra vocês Que cabo Que é esse que eu tô falando Deixa eu pegar aqui Uma moto pra ir mais rápido Vou mostrar pra vocês O cabo Que é o que eu tô falando Pra agora Deixa eu botar na velocidade Aqui Máximo Cinquenta e cinco Só bora Uh... Bem estranho Uma... Uma... Uma criança de seis aninhos Dirigindo uma moto Mas tá bom Eu vou mostrar o arco Aqui, ó Agora não é longe, tá? É aqui na cidade Como eu falei Pra vocês acessarem A casa É... Abandonada Eu falo abandonada Porque esqueceram ela lá Tá toda destruída E lá onde tem o código Do... Do filme secreto Que vocês vão lá na agência Esse aqui vai alavancar quatro E... Vai desbloquear o código Vai abrir uma banheira lá E vai desbloquear o código secreto Eu vou mostrar pra vocês O arco E onde vai na casa Abandonada Vamos lá Cai na água Não, 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 não Cadê o arco, gente? Ah, não, bugou, bugou Quase que eu caio na água Vamos a pé mesmo Tá super bugado isso daqui Aqui vai ter o Brookhaven Dinners Aí depois no aeroporto, ó Aqui, ó Vai ter um arco Que vocês vão ver, ó Pera aí que ele vai... É... Cadê ele? Já era aí, arco? Cadê? Uai, dessa vez o arco não tá aparecendo, não Bem, isso daí, hein É... Mas então, gente Eu vou deixando essas coisas Pra gente desvendar no próximo vídeo Se vocês quiserem Aí vocês botam aí nos comentários Dizendo Eu quero Que nós tentamos Descobrir Esses mistérios Se vocês quiserem Bota aí embaixo Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até a próxima Fui! Queவ Música 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 Tchau, tchau.